E agora? É o que ele veio fazendo, né? Não, é o amor de Deus que tirou esse caminhão da polícia Esse cara tá vendo Olha lá Tá vendo? Tô doente Quando é que eu vou pegar uma merda da polícia? Não, não vai chegar até a polícia Liga pro 190, diz que tá aqui na Itabaí 190? Liga pra polícia de nós, que é Itabaí Vede o nome? Foi 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 Pai Leandro 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 Na casa vai dormindo Que que ele tá Quero Qual é o teu problema, Tchê? Qual é o teu problema? Quase matou 5 caras na estrada, Tchê! Quase me matou! Ele me passou lá! Não, ele me quase me matou! Ele me passou lá no super-percado, pra fora já! Sim, eu tava ali, quase me matou! Lá no super-percado? Tá muito bêbado, Tchê! Não, quase me matou, Tchê! É irresponsável, né? É irresponsável, né? Onde é que você bebeu? Que aí? Quê? Não, não! Que estadinha, hein, filho? Tchê! 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 Amém. 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 Amém.